Web TV Redentor, transmitindo via internet. O final de semana de comemorações pelos 450 anos da cidade do Rio de Janeiro teve início na manhã do sábado, 28 de fevereiro, no Santuário Cristo Redentor. Num gesto de amor e agradecimento, cariocas e turistas se uniram aos pés do Cristo Redentor, recordando as bênçãos dele para a cidade do Rio. No alto do Morro do Corcovado, os visitantes foram recebidos com muita animação, bolo e oração. As músicas ficaram por conta da sociedade Amigos da Rua da Carioca. Para o presidente da SARCA, Roberto Cury, a cidade vive um momento de revitalização. A cidade está vivendo um momento muito importante, um momento especial com as grandes transformações que o centro do Rio de Janeiro está passando. Não só o centro, mas toda a cidade do Rio de Janeiro está vendo grandes obras que vai elevar a cidade para ser ainda mais maravilhosa. Um dos ícones da história da cidade é o trem do Corcovado, utilizado para a construção do Cristo Redentor entre os anos de 1922 e 1931. Segundo o presidente do trem do Corcovado, Sávio Neves, a história da ferrovia se confunde com a urbanização da cidade. Porque são 130 anos do trem do Corcovado, que trouxe as peças, o cimento, a água, a areia, a vergalhão, os pedreiros, os engenheiros, para construírem esse monumento maravilhoso há pouco mais de 80 anos. Entre os visitantes, estavam os namorados Rodrigo Ferreira e Talita Santos. O carioca disse que escolheu a comemoração do aniversário da cidade para pedir a namorada em casamento. O motivo foi a comemoração de 5 anos de namoro e eu pensei nisso, já como estou com 5 anos, em pedir ela em casamento, aqui no Cristo. Então, acho que com essa festa também, acho que vai ficar bem mais legal esse pedido. No final, todos cantaram parabéns à cidade maravilhosa e cortaram o bolo.